O que realmente está acontecendo? Olha isso aqui, viu? Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha a flor, olha a flor. Olha a flor aí. Cadê o senhor? Ah, meia! Eu tava mais um dia do senhor. Não vou pegar a flor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá segurar a 것inha. Eu vou deixar aqui, né? Olha a responsabilidade Olha aí Você também E vai na foto Não ouviu? Não ouviu Posso novo? Não ouviu Não ouviu Não ouviu Não ouviu Para todas as mulheres deste planeta Aquele forte abraço Do Felito Motovlog Linda homenagem em família O nosso excelentíssimo presidente E a primeira dama O mais querido do planeta terra Forte abraço a minhas inscritas do canal Eu amo todos vocês O canal é Felito Motovlog Aquele forte abraço 'danly Música E aí Música Música